Música 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 O que eu tenho, ou não é que eu tenho essa? Sempre saiu. Ah, se eu vou ver, tá uma mulher que sabe. Saberam como eu vou pensar que será que é que é a hora de ir ter. Como eu não me lembro aqui, que se encarar do meu. O que eu tô com a cara de açúcar, tá bom, tô com a cara de açúcar. Eu sou que essa carinha, eu sou que essa morro, eu sou que essa morro. O que eu não me lembro? O que eu não me lembro? O que eu sou eu que sou eu? O que é isso? 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 O que é isso?